Major, o senhor também, além da sua experiência lá no Rio de Janeiro, e a gente vai ter que marcar uma outra live só para falar de Rio de Janeiro, porque é muita coisa, mas o senhor teve a experiência também de passar pelo Haiti, através de uma missão de paz pelas Nações Unidas. E eu acredito que também tenha sido uma experiência muito legal para o senhor aplicar e desenvolver a sua liderança. Então, conta um pouco para a gente, Major, sobre essa etapa, sobre essa missão que o senhor participou. A gente teve algumas semanas atrás o Sargento Cúrcio também, que compartilhou um pouco sobre a experiência dele. Fala um pouco para a gente sobre essa etapa aí da sua carreira. Pô, Tiago, falar do Haiti foi uma coisa assim... Cara, sem insistência a coisa não acontece. Então, tipo assim, quando eu cheguei como aspirante na tropa, o batalhão estava indo para o Haiti. Então, eu era aspirante e não conseguia ir, porque o pessoal já estava fechado. Quando eu recebi o convite da SpaceX, o batalhão estava indo para o Haiti. Eu fui para a SpaceX. Aí, quando eu estava no batalhão, que eu já tinha participado, e o coronel tinha falado assim, ó, o critério para ir para o Haiti é o camarada ter ido para a Penha e para o Alemão, para os complexos. Eu era o único capitão que tinha ido para a Penha e para o Alemão. Então, a minha vaga era garantida. E ele falou assim, essa que é a vaga, o batalhão está indo para o Haiti, tem quatro vagas de capitão, então uma já é do Navrose. Só que eu estava anduando da ESAO. E aí, eu não conseguia trancar. Não conseguia trancar, não conseguia trancar, e o pessoal foi lá e me tirou da rela do Haiti. A ESAO, só abrindo um parênteses aqui, pessoal, a ESAO é a escola de aperfeiçoamento de oficiais. Então, é a escola ali que o oficial formado na man, quando ele é capitão, ele vai para se aperfeiçoar. Então, é obrigatório. Todo capitão tem que passar pela ESAO. E aí, a partir disso, cara, e eu nunca desisti. Eu falo assim, eu vou para o Haiti. Eu quero ir para o Haiti. Entendeu? E não é por causa do dólar, não é? Eu quero viver, eu quero ter experiência. Eu quero ter orgulho de ter participado de uma missão de paz, de ter representado o meu país. Esse era o meu maior objetivo. E até que a ESAO foi para o batalhão, para fazer um P.O., entendeu? E a companhia que era responsável pelos P.O.s era a minha companhia. E aí, eu fiz um trabalho tão impecável. Aí, volta, né? O trabalho, o trabalho. Tão impecável. Eu deixei tudo tão bonito, tão arrumado, tão perfeito em tudo. Tudo. Deu tudo perfeito. E aí, eu pedi para o meu comandante. Eu falei assim, Coronel, eu quero ter só a oportunidade de falar com o general, com o manhã de ESAO, que ele vai estar no P.O. A gente trabalhou a semana toda, tudo. Eu gostaria de pedir para ele o meu trancamento, para eu ir para o Aitim. Ele falou assim, Pô, Navarro, você ainda não desistiu, cara? Eu falei, não, senhor. E não vou desistir, eu quero ir. Entendeu? E eu tenho alguma coisa que, dentro do meu coração, que fala que eu vou. E aí, dito e feito. Ele, Navarro, você pode falar com o general, assim, só que você vai falar comigo. Aí, terminou ali o P.O., me apresentou para o general. Aí, quando eu fui falar, o coronel já tinha adiantado para o general. Aí, eu não consegui, eu não precisei nem falar. Aí, o general falou assim, Ah, então esse é o pica-fuma aí que quer trancar para ir para a Iti, né? Aí, o coronel só, assim, senhor. Ele, tá, vai ser trancado. Aí, eu não acreditei, né? Eu falei assim, Nossa, será que vai dar certo mesmo? Cara, uma semana depois, na quarta-feira, eu estava lá, trancamento. E aí, meu trancamento me avaga, entendeu? Aí, eu já saí da situação de comandante de companhia que eu estava, fui para a companhia do Iti e começando a trabalhar. E eu fui subcomandante da companhia de comando e apoio. Então, era a companhia que comandava a base. Então, você tem o pessoal operacional e tem o pessoal que tem que fazer a logística de tudo aquilo, entendeu? E eu, como subcomandante da companhia, eu era realmente o dono da base, né? O comandante, ele falava assim, Navrozco, o comandante da companhia era o major, eu era capitão. E ele virou para mim e falou assim, Navrozco, ó, você recebe a companhia dos PSH, prestador de serviço haitiano. Então, na base, trabalhavam 96 PSH. Entendeu? Então, era quase uma companhia. Eu comandava os haitianos, eu botava em forma os haitianos, entendeu? Botava em forma, pagava a missão, fazia as coisas todas. E eu cuidava de toda a logística. Do lixo, da alimentação, da manutenção, de tudo isso que eu falava assim, a gente tem que ser o suporte para o pessoal estar bem na rua. O camarada aí para a patrulha, ele está com o gelo dele, está com a água dele, a segurança da base. Então, tudo aquilo, entendeu? Que é a CCAP. E de infantaria, Major. O infante é um monstro mesmo. Cuida até da logística. Rapaz, cara, entendeu? Então, o infante é um monstro, um monstro mesmo. E aí, cara, só que foi muito desafiador, porque eu sempre fui comandante de companhia, guerreiro, sempre fui negócio. E eu não fui da parte da logística. Só que eu peguei e falei assim, cara, a ONU tem muito recurso, a base era muito bem estruturada. A partir disso, a gente começou a fazer melhorias, melhorias, melhorias. Cara, passamos seis meses que passou de trabalho tão árduo, tão rápido, de tantas manutenções de ar-condicionado, de tanto problema de força. Tinha sete pelotões da companhia, tem um pelotão de engenharia, tem um pelotão de manutenção de transporte, tem um pelotão de polícia do exército, que faz como... Foi tão enriquecedor, mas a coisa que eu mais levo é a parte da liderança, que, tipo assim, no Haiti, quem tem que fazer é a própria militar, né? Então, a companhia tinha muito pouco soldado. O soldado, ele está na parte operacional. Então, tipo assim, o pelotão de comunicação tinha muito pouquinho. O pelotão PR tinha soldado, mas era o soldado que fazia segurança do Force Commander. Então, que não é um camarada que fica na tua mão. E, muitas vezes, a gente tinha que fazer manutenção entre a gente mesmo, entre o oficial, o sargento, né? E aí, todo mundo, para ir para o Haiti, o camarada, ele é voluntário para fazer tudo, para limpar a fossa, para fazer tudo. Mas aí, quando chega lá no Haiti, o camarada já não... Ele já não é tão voluntário assim, entendeu? Então, foi muito enriquecedor para a minha liderança, Thiago, a situação de falar bem assim, pô, a gente tem que passar o fumacê na base. Fumacê, problema de mosquito, né? Você tinha que passar diariamente o fumacê. E aí, você tem uma escala. Então, o que eu implementei? Pô, a escala sempre começava pelo mais antigo eu. Eu era o dono da escala. Exemplo, né, Major? Exemplo. Major, e o senhor falou que comandava lá os haitianos, né? civis, eu imagino que isso também tenha sido uma experiência bem diferente para o senhor, né? Comandar um civil de um outro país, né? Que nem falava português. Imagino que tenha sido bem, bem diferente também, né? Empatia, Thiago. Empatia e condução, corações e mentes. Botava em forma, fazia o bicho ficar na posição de sentido, na posição de descansar, o cara se amarrava. Entendeu? Por quê? Porque a gente dava aquele negócio, é o pátio a sopre. O pessoal fazia um bom trabalho, você pegava um pouquinho da cesta base e pintava para ele. O camarada, ele ganhava o salário dele, mas ele ganhava uma cestinha base. Ele ganhava, tinha eventos, você conseguia colocar o camarada para limpar o evento. Então, o cara estava sempre feliz. Ele estava vivendo uma desgraça no Haiti. O cara, quando ele ia para uma base dessa, ele tinha salário. E o salário dele, que fosse lá os 100 dólares que ele recebia, era maior do que o salário de um professor universitário. É. Então, tipo assim, conduzir aqueles lá, aqueles lá eram um cara que tinha vontade demais. Ele não queria perder aquele emprego. Estava um vibrano, né? Então, tipo assim, quando você fala bem assim, as formas de liderança, isso é muito mágico, cara. É muito mágico porque a mão prepara a gente para tudo. Para tudo. Entendeu? Desde lidar com o civil, desde lidar com o haitiano, desde lidar com o camarada que não quer passar pelo fumacê ou não quer estar na escala do lixo. porque se você falar bem assim para mim assim, pô, é gostoso você tirar o lixo da base? Você gostaria? Você foi lá para o Haiti para tirar o lixo da base? Aí tu fala assim, não sei, mas missão é missão. Alguém tem que fazer. E qual companhia que tem que fazer? Uma companhia de comando e apoio. Então a gente tem a parte boa, a gente faz um churrasquinho, a gente faz as confraternizações, a gente faz a base funcionar, a gente faz o camarada, a viatura dele não travar no meio de um combate, de uma coisa. Então tipo assim, você tem que ter uma cadeia logística por trás. E aí o militar ele é tão mágico que em todas as áreas o camarada ele consegue fazer com que funcione. E aí, pô, para mim foi uma experiência assim, eu saio do Haiti realizado, eu não vivi o combate do Haiti de jeito nenhum, mas todas as bases e tudo aquilo que a gente podia construir a gente construiu. Foi incrivelmente bom. Eu até brincava com a minha esposa que eu falei assim, ó, eu passaria 30 anos fácil no Haiti. Aí ela, não, mas você ia ficar solteiro.